O Samba de Raiz de 1ª Linha, dia 5 de maio, das 15h às 22h, na Rua Brás Ferreira da Silva, 170, mais popular, conhecido Salão do Patão. Então, Samba de Raiz de 1ª Linha, dia 5 de maio, das 15h às 22h, no Salão do Patão, Rua Brás Ferreira da Silva, 170. Mandar um abraço aqui para o pessoal do bar do Salão. Um abraço aí, Salão e companhia. Meu caro Babão, o que os times poderiam fazer para ajudar? Bom, isso é o seguinte, como eu venho falando para você, eu mexer com um negócio de merar o dinheiro, esse negócio, eu acho que é meio difícil para todo mundo, entendeu? Eu gostaria, eu gostaria de ter uma fonte de entrar, pegar um dinheiro para sortear uma bola, sortear um fardamento, sortear troféus, entendeu?